Numa cerimônia rápida, mas cheia de emoção, foi sepultado hoje em São Paulo o corpo do ator Domingos Montanher. Desde bem cedo, no velório, o sábado foi de homenagens de parentes, amigos e fãs. Teatro Fernando Torres, no Tatuapé, bairro de origem de Domingos Montanher. O saguão de entrada foi o cenário dos abraços demorados, da emoção inconformada de quem compartilhou cada fase da vida do ator. Um homem de circo, um homem de teatro, mas que passeou pelo cinema e pela televisão como se fosse a casa dele. Todas as tribos falam a mesma coisa do Domingos, gentil, amoroso, simples, humano e o Brasil inteiro está chorando pela morte dele. E houve mesmo muita emoção também fora do teatro. Eu não consigo nem acreditar até agora que ele foi embora, porque a gente conhece ele dentro de casa. Eu achava que ele era muito intenso, tudo o que ele fazia parecia muito real, transmitia aquela emoção, que era uma coisa impressionante. O velório começou antes das oito da manhã e foi reservado aos parentes e amigos. A mulher de Domingos chegou amparada. Os três filhos, de 13, 9 e 5 anos, não participaram nem do velório, nem do enterro, por uma decisão da família. O irmão, Francisco, recebeu e retribuiu muito carinho. Fique tranquilo. O diretor-geral da Rede Globo, Carlos Henrique Schroeder, também esteve no velório, assim como colegas de Montagné em Velho Chico. Difícil para a gente acreditar e muito difícil para todos os elencos que estavam com ele de manhã. Quase todo dia nós estávamos juntos nos últimos oito meses. A gente tem que louvar e exaltar esse grande artista que a gente se despede hoje da matéria dele. Tem que lembrar aquilo que o Domingos sempre foi, aquele sorriso, sempre dele, sempre o sorriso, sempre a alegria. Camila Pitanga veio com um namorado. Na novela, ela interpreta Tereza, par romântico de Santo, personagem de Domingos Montagné. Perdeu alguma coisa? Perdi a conta de quantos anos eu sonhei com esse dia. Na quinta-feira, numa pausa das gravações em Sergipe, a atriz acompanhou o colega em um mergulho no Rio São Francisco. Domingos acabou carregado pela correnteza. Renato Góes não contracenou com Montagné, mas era um dos colegas mais comovidos. Ele dividiu o mesmo personagem. Fez o Santo jovem na primeira fase da novela. Eu prefiro morrer na mão do Jagu se tu quer ficar sem ela, velho. Ah, fala-me Deus, Santo! A gente tinha uma ligação de sentir as coisas, mesmo distante, a gente se falava. Quando eu estava no sertão gravando, ele me dava dicas. Quando ele estava no sertão gravando, ele me perguntava coisas da vivência lá. Então sempre foi uma troca muito sincera, muito justa. A gente era um só, sabe? A gente sempre foi um só, desde o começo. O último ato de Domingos Montagné em teatro aconteceu neste palco. A pedido da família, ele não pôde ser registrado por nenhuma câmera. Foi íntimo. Parentes, amigos e companheiros de trabalho se reuniram ao redor de um pequeno picadeiro que foi montado aqui. Uma homenagem ao ator e à primeira grande paixão artística dele, o circo. Mesmo fora da plateia, foi possível ouvir os aplausos. O show tem que continuar. O show tem que continuar e continuaremos por ele, sem dúvida. Antes do fim do velório, Francisco Montagné foi até a porta do teatro agradecer a presença dos fãs. Às 11 da manhã, o carro funerário deixou o teatro rumo ao cemitério. O carro com o corpo do ator Domingos Montagné percorreu as ruas do bairro do Tatuapé, na zona leste da cidade. Foi um trajeto curto, de menos de 10 minutos, até o cemitério da Quarta Parada, um dos mais antigos de São Paulo, onde está o jazigo da família do artista. Muitas pessoas aguardavam do lado de fora para se despedir de Domingos. A admiração não era só profissional. Eu admirava muito ele, a pessoa humilde, a pessoa batalhadora que ele era. Muito carismático, se dava com todo mundo. A área próxima ao jazigo foi isolada para que a família e os amigos mais próximos pudessem se despedir com calma. A gente vê agora o carrinho já chegando bem perto da Alameda, onde fica o jazigo da família. O corredor ficou cheio de gente. O irmão de Domingos, Francisco Montanher, ajudou a carregar o caixão e se emocionou muito. Colegas de profissão também foram ao cemitério. Entre eles, Jira Paz, Débora Bloch, Marco Rica, Marcius Mellin, Marisa Hort e Natália Timber. No momento em que o caixão foi colocado no jazigo, mais emoção. Uma última salva de palmas para o artista. A mulher de Domingos, a produtora Luciana Lima, foi muito abraçada e amparada. No final, um grupo se uniu, deu as mãos, fez uma espécie de corrente e aplaudiu mais uma vez. Foi uma cerimônia rápida. O enterro terminou pouco depois do meio-dia. Apenas alguns parentes e amigos mais próximos continuam perto do jazigo da família do ator Domingos Montanher. Enquanto isso, fãs que entraram no cemitério esperam a liberação para poder prestar uma última homenagem. Não foi preciso aguardar muito. Por volta da uma da tarde, o acesso foi liberado. Os fãs tiraram fotos e rezaram. Uma retribuição a tanta emoção que Domingos Montanher levou para a casa dos brasileiros. Para mim, de qualquer forma, valeu. Deu para me despedir, mesmo à distância, fazer uma oração, porque foi uma grande perda mesmo.